Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 3 dos Procedimentos, Seção 1, Disposições Gerais, Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subdiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Parágrafo 1º, é assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. Parágrafo 2º, os prazos estabelecidos nesta lei e aplicáveis aos seus procedimentos, são contados em dias corridos, excluído o dia do começo, incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Artigo 153, se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autora judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias ouvido o Ministério Público. Parágrafo único, o disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente, de sua família, de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos. Artigo 154, aplica-se às multas o disposto no artigo 214. Seção 2 da Perda e da Suspensão do Poder Familiar Artigo 155, o procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tem a legítimo interesse. Artigo 156, a petição inicial indicará Inciso 1, a autoridade judiciária que for dirigida Inciso 2, o nome, estado civil, profissão e a residência do requerente e do requerido dispensada a qualificação e se tratando de pedido formulado representando o Ministério Público Inciso 3, a exposição sumária do fato e do pedido Inciso 4, as provas que serão produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos Artigo 157, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária ouvir do Ministério Público Decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa Ficando a criança ou adolescente confiada a pessoa idônea mediante termo de responsabilidade Parágrafo 1º Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará Concomitantemente ao despacho de citação e, independentemente de requerimento do interessado A realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar Para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar Reservado o disposto no parágrafo 10 do artigo 101 desta lei e observada a lei 13.431 de 4 de abril de 2017 Parágrafo 2º Em se tratando de pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção Junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar referido ao parágrafo 1 deste artigo De representantes do órgão federal responsável pela política indigenista Observado o disposto no parágrafo 6 do artigo 28 desta lei Artigo 158 O requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer a resposta escrita Indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos Parágrafo 1º A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização Parágrafo 2º O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente Parágrafo 3º Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar Deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou em sua falta ou qualquer vizinho do dia útil em que voltará A fim de efetuar a citação, na hora que designar, nos termos do artigo 252 e seguinte do Código de Processo Civil Parágrafo 4º Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias Em publicação única, dispensado em envio de ofícios para localização Artigo 159 Se o requerido não tiver a possibilidade de constituir advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família Poderá requerer em cartório que ele seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta Contando-se o prazo a partir da intimação do despacho nomeação Parágrafo único Na hipótese de o requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que ele seja nomeado defensor Artigo 160 Se necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público A apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou requerimento das partes ou do Ministério Público Artigo 161 Se não for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por cinco dias, salvo quando este for o requerente e decidirá em igual prazo Parágrafo primeiro A autoridade judiciária, de ofício ou requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos artigos 1637 e 1638 do Código Civil ou no artigo 24 desta Lei Parágrafo segundo, revogado Parágrafo terceiro Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão de suas implicações da medida Parágrafo quarto Parágrafo segundo, é obrigatória a oitiva dos pais, sempre que eles forem identificados e estiverem em um local conhecido, é salvado os casos de não comparecimento para a justiça com devidamente citados Parágrafo quinto Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judiciária requisitará sua apresentação para oitiva Artigo 162 Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vistas dos autos ao Ministério Público por cinco dias, salvo quando este for requerente Designando desde logo a audiência de instrução e julgamento Parágrafo primeiro, revogado Parágrafo segundo Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito Manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogado por mais 10 minutos Parágrafo terceiro A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária excepcionalmente designar a data para sua leitura, no prazo máximo de cinco dias Parágrafo quarto Quando o procedimento de destituição do poder familiar foi iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente Artigo 163 O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias E caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade na manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vista à colocação em família substituta Parágrafo único A sentença que decretar a perda ou suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança e do adolescente Seção 3 Da destituição da tutela Artigo 164 Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na lei processual civil e no que couber o disposto na sessão anterior Seção 4 Da colocação em família substituta Artigo 165 São requisitos para concessão de pedidos de colocação em família substituta Inciso 1 Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge ou companheiro com a expressa anuência deste Inciso 1 Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente especificando se tem ou não parente vivo Inciso 3 Qualificação completa da criança ou adolescente de seus pais se conhecidos Inciso 4 Indicação do cartório de foi inscrito nascimento anexando se possível a cópia da respectiva certidão Inciso 5 Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou adolescente Paráfro único, se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos Artigo 166 Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar Ou houverem aderidos expressamente ao pedido de colocação em família substituta Este poderá ser formulado diretamente em cartório Em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado Paráfro primeiro Na hipótese da concordância dos pais, o juiz Inciso 1 Na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado Ou por defensor público Para verificar sua concordância com a adoção No prazo máximo em 10 dias Contada a data do protocolo da petição Ou da entrega da criança em juízo Tomando por termo as declarações Inciso 2 Declarar a extinção do poder familiar Paráfro segundo O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos Prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude Em especial, no caso de adoção, sob revogabilidade da medida Paráfro terceiro São garantidos a livre manifestação de vontade dos atentores do poder familiar e o direito aos sigilos e informações Paráfro quarto O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência que se refere ao paráfro primeiro deste artigo Paráfro quinto O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no paráfro primeiro deste artigo E os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias contado da data da prolação de sentença de extinção do poder familiar Paráfro sexto O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança Paráfro sétimo A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional A serviço da Justiça da Infância e Juventude Preferencialmente com apoio de técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar Artigo 167 A autoridade judiciária de ofício, o requerimento das partes ou do Ministério Público Determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional Decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como no caso de adoção, sob estágio de convivência Paráfro único Deferida a concessão de guarda provisória ou do estágio de convivência A criança ou adolescente será entregue ao interessado mediante termo de responsabilidade Artigo 168 Apresentado o relatório social, o laudo pericial e ouvida sempre que possível a criança ou adolescente Dá-se a vista dos aulas ao Ministério Público, pelo prazo de cinco dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo Artigo 169 A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos atos de procedimento, observar-se ao disposto no artigo 35 Artigo 170 Concedida a guarda ou a tutela observar-se ao disposto no artigo 32 e contra adoção, o contido no artigo 47 Paráfro único A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar Será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo do máximo de cinco dias O que é isso?